Aplausos Quem era bom, um milagre como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar, nem cansam de esperar. E o coração que é soberano e que é senhor, não cabe na escravidão, não cabe no seu não, não cabe em si de tanto sim, é pura dança, sexo e glória, que paira para além da história. Ojo Obá e Alá envia, ojo Obá ia, Xangô manda chamar, Obata lá guia, Mamãe Uxum chora, lágrimas de alegria, pétalas de emanjar, Iansã, Oiá, Ria, Obá é do xarel e brilha prata, luz do céu. E o povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor. Tudo chegou. Sobrevivente de um navio, quem descobriu o Brasil foi o negro, que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagres de pé no extremo acidente. Aplausos 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 Muita bruma se calou no ferro de volta E mamãe, quando era menina, teve que passar Muita bruma se calou no ferro de volta Oxi, mamãe me falou de vovó, só de vovó Disse que no tempo dela era bem melhor Mesmo a caixada na tinta e saqueou no ferro de volta Diria-se mais a mensagem do que mais consideração Disse que naquele tempo a parada tinha um velho cidadão O barulho da Rádio e da Rádio e da Argentina Com a falta de milhão Disse afinal que o Guilherme era bem melhor Mas não te liga Disse a cor da tia, filha, filha A tinta, com a roda, com a roda A roda, com a roda, com a roda, com a roda E mamãe, quando era menina, teve que passar Muita bruma se calou no ferro de volta E mamãe, quando era menina, teve que passar Muita bruma se calou no ferro de volta Hoje o arado de volta Só parejou O corpo se lembrou do pé O meu pisador Disse que ele foi estrago Mas não se lembrou a escravidão Sempre me via fugindo E por me arrumando confusão Disse pra mim que essa história É que o meu pisador tem confusão E devia ser vinteilsil, mas se esqueceu Mais chumão Disse afinal que o Guilherme é divertido E quem faz hoje liga E sem cor da tia, filha, filha O Grosso da tia, filha, filha Matinho, 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 matinho Ocorro, batinho, matinho, matinho Ocorro, batinho, matinho, matinho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?